A TUDO Você está invadindo o tempo sagrado da música Onde são os estilos que encontram Reparem-se A TUDO Não se esqueça A TUDO Faka, truly A TUDO Contarkan A TUDO A TUDO A TUDO Você está invadindo o tempo consagrado da nossa terra. Onde sonhos dos esquinas voltaram. 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 Amém.